Glória a Deus, eu estou aqui na minha casa, aqui na cidade de Rui Barbosa e você vai estar aí, né, assistindo aí do outro lado o nosso culto online e eu quero que você compartilhe com todos os seus amigos aí nas redes sociais, deixa Deus usar você Deus hoje tem uma palavra para a sua vida Deus hoje vai levantar a sua fé, vai te fortalecer, vai te renovar vai te curar, se você se encontra doente Jesus hoje vai curar você ele vai remover toda a dor, toda a doença, toda a enfermidade então vamos adorar, abra o seu coração Jesus visita a sua casa ele visita você, aonde quer que você esteja nesse momento saiba que o poder de Deus visita a sua vida no nome do seu Jesus, amém pessoal? vamos adorar gente, levanta suas mãos para os céus feche os seus olhos, isso e vamos buscar a presença, a face do nosso Deus toca na vida Senhor, desse homem, dessa mulher dessa pessoa que precisa do toque do teu poder antes de eu falar tu cantava sobre mim te adoramos, meu Deus levanta suas mãos e cante levanta suas mãos e cante antes de eu respirar sopraste tua vida em mim ele tem sido bom tu tem sido tão, tão bom pra mim impressionante infinito ousado amor de Deus que deixas noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou oh impressionante infinito ousado amor de Deus aleluia te adoramos Jesus nós precisamos oh Deus da tua presença e nós cremos que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar toca Senhor nessas vidas levantando aquele que está caído fortalecendo aquele que está fraco Jesus inimigo eu fui mas teu amor lutou por mim ele tem sido bom declare tu tem sido tão, tão bom pra mim eu não tinha valor não tinha valor mas tudo pagou por mim ele tem sido bom diga isso tu tem sido tão, tão bom pra mim oh impressionante infinito ousado amor de Deus oh que deixas 99 só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou oh impressionante infinito ousado amor de Deus meu pai visita cada vida cada lar cada pessoa que estiver meu pai nos assistindo nesse momento meu pai vai curando vai fortalecendo vai renovando vai fazendo aquilo que só o senhor pode fazer traz luz para sombras escala as montanhas pra me encontrar derruba muralhas derruba muralhas destrói as mentiras pra me encontrar diga isso declarem traz luz para sombras escala as montanhas pra me encontrar derruba muralhas derruba muralhas destrói as mentiras destrói as mentiras pra me encontrar levanta suas mãos escala as montanhas pra me encontrar derruba muralhas destrói as mentiras pra me encontrar pra me encontrar traz luz para sombras traz luz para sombras escala as montanhas pra me encontrar derruba muralhas destrói as mentiras destrói as mentiras pra me encontrar oh impressionante infinito ousado amor de Deus oh que deixas noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, aleluia Jesus Nós te adoramos aqui nesse lugar Nos rendemos a ti, Senhor Pois só o Senhor tem a palavra da vida eterna Só o Senhor tem poder e poder E é por isso, Senhor, que nós te adoramos, te exaltamos, oh Deus Sim, meu Pai, é por isso que te adoramos, Pai Porque o Senhor é maravilhoso, Pai Porque a tua presença, Pai, na nossa vida, meu Pai, ela é necessária, meu Pai Ela é tão importante, Senhor, como o ar que respiramos, Jesus Por isso, meu Pai, queremos te pedir nesta noite, Senhor Venha, meu Pai, com a tua presença, Pai, sobre a nossa vida, Senhor Sobre o nosso coração Enche-nos, oh Deus, da tua presença, Pai Enche-nos, oh Pai, do teu Espírito Santo, Pai Da tua luz, meu Pai, da tua bondade, Senhor Porque nós precisamos de ti, Senhor Precisamos do Senhor, meu Pai, como a terra seca Meu Pai precisa da chuva Como meu Pai acossa, anseia por água, Senhor Assim como diz o teu servo, meu Pai, nos salmos Meu Pai, assim a nossa vida anseia por ti, Senhor Então que nesta noite, Senhor, a tua presença O teu Espírito Santo, Senhor, possa nos envolver, Pai Possa, meu Pai, nos abraçar Possa, meu Pai, tirar do nosso coração, Pai, todo o temor, Senhor Todo o medo E trazer ao nosso coração, meu Pai, a paz, Senhor A esperança, meu Pai, a confiança que precisamos, oh Deus Nós precisamos, oh Pai, de ti, Senhor Meu Deus, são tantas as coisas, meu Pai São tantas, meu Pai, as lutas, meu Pai Mas aquele que crer no Senhor Aquele que teme o Senhor Com certeza, meu Pai Esse não está sozinho, meu Pai Porque o Senhor é com essa pessoa, Pai O Senhor é na vida dela, meu Pai O Senhor sempre está perto de nós, Pai O Senhor nunca nos abandonou, meu Senhor Por isso, meu Pai, a tua palavra diz, Senhor Que onde estiver dois ou mais reunidos no teu nome Ali o Senhor está presente E o Senhor está presente, meu Pai Onde estiver duas pessoas orando O Senhor está presente, meu Pai Onde estiver uma multidão, Senhor Aonde o teu nome for invocado, meu Pai A tua presença, Pai O teu poder, meu Pai E os teus milagres, meu Senhor As tuas maravilhas, Senhor Elas se manifestam, meu Pai Porque o Senhor mesmo disse Que tudo é possível Aquele que quer, meu Pai Tudo é possível, meu Pai Para aquele que acredita Que o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai Às vezes, meu Pai As pessoas só creem Que o Senhor só age no meio da multidão Que o Senhor só faz milagres na multidão, meu Pai Não, Pai O Senhor é Deus daquele que te invoca O Senhor é Deus daquele que te chama, meu Senhor Então queremos te chamar nesta noite, Pai Queremos te invocar nesta noite, Senhor Jesus Queremos dizer a ti, meu Pai Que o Senhor é a nossa força Que o Senhor é a nossa confiança, Pai Que o Senhor, meu Pai É o nosso Deus, o amado da nossa alma O Senhor, meu Pai É o nosso príncipe da paz, Senhor Jesus É a estrela da manhã, meu Senhor Então, meu Pai Que o Senhor possa reinar na nossa vida Que o Senhor, Pai Possa reinar sobre o nosso coração, Senhor De maneira, meu Pai Que não venhamos mais ser guiados Por nós mesmos, Senhor Mas que possamos ser guiados Pelo Teu Espírito, Pai Que não sejam as nossas emoções, meu Pai A conduzir a nossa vida, Pai Mas o Senhor, Deus Porque o Senhor que sabe Que pensamento tem a nosso respeito, Pai Pensamentos de paz Pensamentos de bem, não de mal Ó Deus maravilhoso Que nesta noite Cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor Esta oração Cada pessoa, meu Pai Que estiver ouvindo, meu Pai O louvor Que ela venha a ser tocada Pelo Teu Espírito, Senhor Que o Teu nome seja engrandecido, Pai Na vida dela Que o Teu nome, Senhor Seja engrandecido na casa dela, meu Senhor Oramos, meu Pai Pelas famílias, Pai Pela vida do marido Do filho Pela vida, Pai Da esposa Pela vida, meu Pai Daquele que está longe de Ti, Senhor Traz de volta, Senhor Jesus Cura, meu Pai Aquele que está doente Aquele que está enfermo Liberta, meu Pai Aquele que está preso a um vício Aquele, meu Pai Que se encontra perdido Em meio aos seus pensamentos negativos Aquele que, talvez, neste momento Tem pensado em desistir Tem pensado, Pai Em tirar a vida, meu Senhor Mas o Senhor não vai deixar, Pai O Senhor é Deus Para transformar, meu Pai Todas as vidas, meu Senhor Visita, meu Pai Esse bairro Visita, Senhor Esta rua Visita cada vida, Pai Cada família Aqui desde o lugar, Senhor Visita, meu Pai Esta cidade, Pai Visita o Teu povo, Jesus Fortalece, Senhor A Tua igreja, meu Pai A Tua noiva Porque o Senhor, meu Pai Vem buscar Cada um de nós, meu Senhor E é preciso, Pai Que estejamos Apercebidos, ó Deus É preciso, Pai Que estejamos atentos, meu Pai Para ouvir a Tua voz, Senhor Para estar contigo, Senhor E fazer de Ti, meu Pai O nosso alicerce É a nossa rocha, Senhor Senhor Jesus Te adoramos, Senhor Nesta noite Te exaltamos, ó Deus Porque o Senhor é bom Porque o Senhor, Pai É maravilhoso Aleluias Você que está em casa Está ouvindo esta oração Adora o Senhor Também nesta noite Diga pra Ele Quanto Ele é importante Não importa onde você esteja O que Ele precisa de você É a sua adoração É o seu louvor Então adore a Ele Nesta noite Aleluia Levanta as suas mãos Para os céus E deixa que o poder de Deus Possa envolver a sua vida agora Sinta a graça Do Espírito Santo Aqui nesse lugar Aleluia Não conte os teus maiores sonhos A ninguém Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curar E forças para te erguer Não, 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 não Não se lamente Para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza Aos inimigos seus Mostre só Pra Deus Não chore Para quem não sabe Decifrar A lágrima do sofrimento Em teu olhar Existe um lugar Que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando contei os meus sonhos Para alguém Me disseram São grandes demais Pra você Quando falei Onde queria chegar Me disseram Parem por aqui Não vá além Mas com Deus Foi bem diferente Ele me disse Vá em frente Eu contigo estou Quando eu Sente medo de seguir Disse Prossiga Eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então Eu nunca mais Me limitei Diga Guardei no coração As palavras de Deus Descobri que os planos Dele para mim São muito maiores Do que os meus Aleluia Eu vou chorar Pra Deus Vou contar Tudo pra Deus Vou fechar A porta Do meu quarto E ficar A só Nós com Deus Só Ele E eu Eu vou mostrar Pra Deus Todos os sonhos Meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Vai dando glória a Deus A partir de hoje É você e Deus E mais ninguém Talvez você esteja Vivendo lutas Adversidades Desertos Vales Situações Jesus Ele disse Na sua palavra No mundo Tereis Aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E assim como Ele Venceu Você vai vencer Eu vou vencer Nós vamos vencer Porque Deus É contigo Ele está com você Aleluia Senhor Eu vou chorar Pra Deus Vou contar Tudo pra Deus Vou fechar A porta Do meu quarto E ficar A só Com Deus Só Ele Eu Eu vou mostrar Pra Deus Todos os sonhos Meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus E eu E mais ninguém A partir de hoje É você E Deus E mais ninguém Levanta suas mãos Para o céu Agora Nesse momento Você que está em casa Você que está nos assistindo Pelo Face E vocês estão aqui também Junto comigo Aqui na minha casa Levanta suas mãos Sabe Talvez hoje Você chegou aqui Enfermo Talvez hoje Você chegou aqui Desanimado Talvez hoje Você chegou aqui Triste Abatido Precisando Precisando de uma palavra Precisando de uma resposta Precisando do toque Do poder de Deus Sobre a sua vida Sobre a sua vida E hoje Querido Hoje é dia de milagres Hoje é o dia Do toque Do poder de Deus Na sua vida Hoje pode ser O dia Da tua cura Do milagre Chegar na sua casa Na sua família Na vida Daquele familiar Seu Que vive no álcool Nas drogas Jesus pode libertar O seu filho Jesus pode libertar A sua casa Jesus pode restaurar A sua família Jesus pode restaurar A sua vida Ele pode mudar A tua sorte É só você crer É só você acreditar Porque Só ele Ele é o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao pai A não ser por Jesus Então se você crer Que Jesus É o filho de Deus Se você crer Que Jesus Tem poder De restaurar De mudar De salvar A sua família Deus tem uma palavra Para a sua casa Deus tem uma palavra Para você Deus tem uma palavra Para você Que se encontra aí Depressivo Angustiado Pensando em querer Dar cabo Da sua própria vida Deus tem um plano Para a tua história E ele manda te dizer Que ele vai livrar você Ele vai livrar você Ele vai livrar a sua casa Ele vai te levantar Das cinzas e do pó Ele vai levantar a sua história Ele vai levantar a sua vida Então não desista Não retroceda Não olhe para trás Não entregue os pontos Levante a cabeça Isso creia Isso creia meu amado Creia que Deus tem poder De saber fazer Uma reviravolta Na sua vida Mas o segredo É buscar o Senhor E ele diz Na sua palavra Buscar-me eis E me achareis Quando vós me buscardes E todo o vosso coração E sereis achado Por vós assim Diz o Senhor Aleluia Então é tempo de buscar É tempo de você Se levantar Sair Dessa prostação Desse acomodismo É tempo de você Levantar a sua cabeça E buscar O todo poderoso Pois ele tem poder De mudar a tua sorte Ele tem poder De restaurar a sua vida Ele tem poder De restaurar Aquela área da sua vida Que se encontra destruída Jesus tem poder De restituir Pois ele diz Na sua palavra Restitui-vos eis Os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto Deus vai restituir Restituir o seu casamento Restituir a sua saúde Restituir a sua família Restituir a sua vida Restituir a tua história O seu ministério A sua casa Aleluia Levanta as suas mãos Nesse momento Você que está aqui Você que está em casa Eu tenho certeza Que tem pessoas Que estão em casa Sabe Meu Deus Pessoas que estão doentes Pessoas que talvez Se encontrem Em cima de uma cama Em um leito De enfermidade Mas eu creio O anjo Do Senhor O anjo Do Senhor Vai visitar A sua vida Pois ele diz Na sua palavra Que ele dará Ordem Aos seus anjos Para que te guarde Ó Deus Vai enviando anjos Agora nesse bairro Nessa rua Meu Deus Aqui nesse lugar Nessa cidade Lança por terra Deus toda a potestade Lança por terra Todo espírito De enfermidade Vai curando Aquele que está doente Vai agora Libertando Aquele que se encontra Depressivo Vai livrando Agora Deus Aquela pessoa Que Satanás Talvez Meu Pai Tenha falado Para ela Que não tem mais jeito Para a vida dela Para a história dela Para a família dela Lança por terra Os pensamentos negativos Lança por terra Agora Senhor Todo mal Lança por terra O câncer Lança por terra Agora O espírito De morte Faz cair por terra Agora Senhor O espírito De enfermidade Ó Jesus Eu creio Na tua palavra Eu creio No teu poder O Senhor Não muda O Senhor Não erra O Senhor Continua sendo o mesmo Ontem Hoje Sempre E os sinais Seguirão aqueles Que creem E nós cremos No poder Do evangelho Você crê No poder Do evangelho Levanta As suas mãos Agora Jesus está tocando Aí em você Ele está tocando Aí na sua casa Ele está tocando Aí isso Levanta As suas mãos Nesse momento Há um som de Deus Toca nas tuas mãos Aí Receba um som Receba agora Um som de cura Um som de milagres Um som De transformação Porque se você Sente uma dor Se você sente Uma enfermidade Aonde você tocar Com essas mãos Jesus vai te curar Jesus vai curar você Jesus vai libertar A sua vida Isso Com as mãos Levantadas aos céus Diga-se comigo Meu Deus Toca nas minhas mãos E aonde Eu tocar Essas mãos Se existe um mal Uma maldição Uma enfermidade Uma doença Esse mal Esse mal vai sair Diga Jesus Liberta a minha família Muda a minha sorte Restaura a minha vida Em nome de Jesus Coloca as mãos Agora Onde você sente A dor Se você sente Uma dor Se você não sente Nenhuma dor Coloca as mãos Agora no alto Da sua cabeça Suas mãos Estão consagradas Suas mãos Estão abençoadas Tem fogo Agora de Deus Nas suas mãos E o fogo De Jesus Tem poder De remover Qualquer Enfermidade Ele vai passando Ele vai passeando Aqui nesse lugar Ele vai visitando A sua casa E você que me assiste Do facebook Nós não estamos Brincando aqui Nós não estamos Brincando de pregar O evangelho Nós estamos aqui Anunciando As boas novas Da salvação E Jesus Vai tocando agora Aqui nessas pessoas Vai agora Senhor Libertando Vai agora Quebrando Deus As maldições Vai agora Tocando Ó Deus Nessa família Vai agora Restaurando Ó Deus Esta casa Vai agora Senhor Visitando Deus A família A casa Vai agora Quebrando Toda maldição Hereditária Proferida Mandada Vai nesse momento Senhor Restaurando Restituindo Ó Deus Todo poderoso Ó Deus De Abraão De Isaac De Israel Ó Deus Que tem poder De fazer O impossível Tornar-se possível Cura o teu povo Liberta Deus O teu povo Em nome de Jesus Sim meu Pai Em nome de Jesus Pai O teu poder Meu Deus Pode fazer Grandes coisas Senhor E coisas extraordinárias Por isso Meu Deus Vai curando Cada vida Senhor Vai arrancando Meu Pai Do leito de dor Senhor De enfermidade Vai tocando Meu Pai Aonde o homem Não pode tocar O Senhor Pode tocar Pai O Senhor Pode curar Do câncer O Senhor Pode curar Meu Pai Da AIDS O Senhor Meu Deus Pode curar Da Covid-19 O Senhor Meu Deus Pode tirar Aquele que está Em coma Senhor E traz a ele A vida Pai O Senhor Pode fazer Todas as coisas Senhor Jesus O Senhor Neste momento Pai Pode restaurar O casamento Pode restaurar Meu Pai A vida do filho A família Pai Esposa Pai Faz cair Faz cair Faz cair por terra Transformar Transformar Pai Pai Tira 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 ela Meu Pai De onde Ela se Encontra E traz Ela Para a luz Meu Pai Porque assim Diz a tua Palavra Que o Senhor Nos transportou Pai Do reino Das trevas E nos trouxe Para o reino Do teu amor Jesus Que o teu reino Senhor É reino De paz O teu reino Senhor É reino De alegria O teu reino Meu Pai É reino Meu Pai De harmonia É reino Meu Pai De felicidade Que isso aconteça Meu Pai Na vida De cada um Senhor Em nome De Jesus Cristo Meu Pai Porque o Senhor É poderoso Isso Coloca as mãos Agora No alto da cabeça E diga Se comigo Deus Vai tocando Na minha vida Toca na minha casa No meu corpo Na minha família Na minha saúde E que todo mal Doenças Maldições Sofrimento Desespero Misérias Angústias Inveja Olho grande Perturbações Maldições Vai embora Da minha casa Vai embora Sai da minha vida Dos meus caminhos Da minha saúde Da minha vida financeira Do meu lar Diga em nome De Jesus Todo mal Tira as mãos E diga Sai Diga Sai Doença Sai Enfermidade Sai Miséria Sai Angústia Sai E sai Aplaude Jesus Aplaude Jesus Pois Ele É Poderoso Vamos a palavra De Deus Nós não vamos demorar Vamos a palavra Quem trouxe Bíblia João Capítulo 11 E lá no versículo 1 Se coloca de pé Levanta a Bíblia Levanta suas mãos Para os céus Espírito Santo Fala conosco Aqui nesse lugar Não só conosco Aqui mas Tem outras pessoas Também nas redes sociais Outras pessoas Pai Que estão em casa Outras aqui na rua Meu Deus Eu creio Pai Em algum lugar Esse som Essa palavra Vai chegar Meu Deus Que a tua salvação Que o teu poder Também possa chegar Usa minha vida Pai Como um canal de benção Coloca as palavras Pai Na minha boca Se alguém hoje Chegou aqui Caído Levanta Se alguém hoje Chegou aqui Doente Cura Se alguém Chegou hoje Aqui sem esperança Traz de volta Esperança Senhor Quem quer Diga amém Pode sentar Glória a Deus Nós vamos lembrar A história De Lázaro Aquele que estava morto Há quatro dias Quantos dias? E Jesus fez o que? Ressuscitou Lázaro Quem já ouviu esta palavra? Talvez você já ouviu esta palavra Mas hoje Deus Ele vai renovar a sua fé Através dessa palavra Porque gente A palavra de Deus Renova A palavra de Deus Traz um renovo Para nossas vidas Talvez você Que está me assistindo agora Você está precisando De um renovo Você está desanimado Você está precisando De uma palavra Eu creio que não foi em vão Você chegar até aqui Foi Deus Que colocou você Diante desse culto online Foi Deus Que colocou vocês Diante desse vídeo Porque Ele quer falar com você Em nome de Jesus Então João capítulo 11 E lá no versículo 1 O texto do capítulo É um pouco grande Mas eu vou resumir Para a gente não demorar Está certo? A ressurreição de Lázaro Está escrito o título Em versículo 1 diz Estava enfermo Lázaro de Betânia Da aldeia de Maria E de sua irmã Marta Estava enfermo Lázaro de Betânia Da aldeia de Maria E de sua irmã Marta Esta Maria Cujo irmão Lázaro Estava enfermo Era a mesma Que ungiu Com bálsamo O Senhor E lhe enxugou Os pés Com seus cabelos Mandaram pois As irmãs De Lázaro Dizer a Jesus Senhor Esta enfermo Aquele A quem amas Ao receber A notícia Disse Jesus Esta enfermidade Não é para a morte E sim Para a glória De quem? Afim de que O Filho de Deus Seja por ela Glorificado Aplaude Jesus Agora vai lá no versículo 39 Então ordenou Jesus Então ordenou quem? Tirai a pedra Disse-lhe Marta Irmã do morto Senhor Já cheira mal Porque já é de quatro Dias Respondeu-lhe Jesus Não te disse Eu Que se creres Verás a glória De Deus Tiraram Então a pedra E Jesus Levantando os olhos Para o céu Disse-lhe Pai Graças te dou Porque me Porque me ouvisteis Aliás Eu sabia que sempre me ouve Mas assim falei Por causa da multidão Presente Para que creia Que tu me enviastes E tendo dito isto Clamou em alta voz Lázaro Vem para fora Saiu aquele Que estivera morto Tendo os pés E as mãos ligadas Com ataduras E o rosto Envolto Num lenço Então Lhes ordenou Jesus Desataio E deixai-o ir Diga a glória a Deus Olha para mim Para você entender Queridos A Bíblia vai dizer Que Lázaro Ele estava doente Ele adoeceu Em seguida Ele o que? Ele morreu Lázaro fica doente E depois Em seguida Ele morre Só que as irmãs De Lázaro Marta e Maria Manda o recado A mensagem Para Jesus O aviso Fala para Jesus Que Lázaro Aquele A quem ele ama Morreu Aliás Está doente Só que A Bíblia vai dizer Que Jesus Demorou Dois dias Em seguida Lázaro Morre Aí Depois de quatro dias Jesus chega Lá em Betânia Quem está entendendo? Só que quando Jesus Recebe a notícia Que Lázaro Estava morto Jesus diz Essa enfermidade Não é para a morte E sim Para a vida E sim Para a glória De quem Para que o nome Do Senhor Todo poderoso O nome dele Seja glorificado Posso falar uma coisa Para você? Aquilo que não foi Querido Amando de Deus Foi ele que permitiu Na sua vida Na minha vida O que Deus Não mandou Enviou Foi ele que permitiu Tem lutas Que Deus permite Para que nós Possamos aprender E amadurecer E que possamos Ter experiências Com Deus No meio do vale No meio da guerra No meio da luta No meio da adversidade Ele mesmo disse Na sua palavra No mundo Tereis Aflições E o que é Aflições Problemas Dificuldades Desemprego Dívidas Sofrimento Angústias Situações Olha para mim Que muitas das vezes Você não vai querer Passar Mas como Nós somos De carne e osso Não somos Humanos Às vezes Nós não Estamos imune A certas coisas Problema Vem para todo mundo Gente Olha para mim Dificuldade também Mas tem lutas Que Deus permite Não é para a morte É para a vida É para o nome dele Ser glorificado Ali No meio Daquela situação E talvez hoje Você esteja Vivendo Uma situação Assim Enfrentado lutas Na sua casa Problemas Aquela notícia Que você não queria Ouvir Receber Problema com o filho Problema com o marido Problema no casamento Só que Deus não quer Que você se entregue Para esse problema Se entregue Para essa situação Deus quer Que você busque ele Com todas as suas forças Deus quer Que você viva Na total Independência dele Pois ele tem poder De te levantar Ele tem poder De levantar Sua vida Lázaro Fica doente Jesus Recebe A notícia Que Lázaro Estava doente De ir Até Lázaro Depois de Quanto dias Ele poderia Chegar muito antes Sim ou não? Mas por que ele não foi Pastor Lá Quando Lázaro Estava doente Já para curar Lázaro Para evitar Que Lázaro Morresse Justamente Para o nome De Jesus Ser o que? Glorificado Aquilo que Deus Pode fazer Na sua vida O nome De Jesus Vai ser glorificado Aquilo que Deus Vai fazer Na sua casa Na sua família O nome De Jesus Vai ser glorificado No meio Dessa luta No meio Dessa adversidade No meio Dessa tempestade Talvez Do nada Uma tempestade Se levantou Contra você Existe Tempestades Digo Querido Existe dois tipos De tempestade Lembra daquela tempestade Lá que Veio sobre Jonas Quem já ouviu Falar sobre Jonas? Aquele que Deus Mandou ele ir Para Nínive E ele foi Para onde? Ele foi Para Tars Ele fugiu Da presença De quem? Ele vai lá Pega um navio E ele foge Da presença De Deus Ele vai Para onde Ele queria ir Ele falou Não vou Para Nínive Eu vou Para Tars Deus falou Você vai Para Nínive Tu vai Para Regalá E ele Não vou Para Tars Eu vou Para onde Eu quero Assim tem Muita gente Também E Deus Permitiu Que uma tempestade Se levantasse Ali naquele Naquele dia Ele permitiu Que uma tempestade Deus permitiu Que uma tempestade Se levantasse Contra aquele navio Onde estava Jonas Quem já conhece A palavra Sabe que O peso Ali daquele navio Era Jonas O motivo Daquela tempestade Olha para mim Então Existe tempestades Que muitas das vezes É por causa Da nossa arrebedia Da nossa desobediência Por muitas das vezes Nos afastarmos Do Senhor Só que Existe Tempestades Outras tempestades Que vem Sem explicação Existem coisas Que nós mesmos Provocamos Escolhas Escolhas Que nós fazemos E Escolhas erradas E que muitas das vezes A gente paga Um alto preço Deus O que nessa tempestade Deus não Foi você mesmo Que escolheu Quem está entendendo Até aí Mas mesmo assim Se nós Nos humilharmos Diante de quem E pedir A graça E a misericórdia Do Senhor Jesus tem poder De nos Perdoar E de restituir A nossa história Mas tem pessoas Que estão Enfrentando Tempestades Que muitas das vezes Elas se perguntam Por que Dessa situação Eu não fiz mal A ninguém Eu não desejo mal Do meu próximo Eu só desejo o bem Eu só procuro Fazer o bem Para o próximo Porque sobre mim Parece que só Viu mal Por que dessa luta Por que dessa dificuldade O nome de Jesus Vai ser glorificado No meio dessa situação O que você tem que fazer É adorar O que você tem que fazer É adorar o Senhor No meio do vale No meio do deserto O que você precisa É crer Que Deus está No controle De todas as coisas Aplaude Jesus Em crer A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer Que Jesus Foi ao encontro De Lázaro Em Betânia Só que quando ele Chega lá Lázaro já havia Morrido E já fazia Quantos dias? Quatro dias E já cheirava Mal Ou seja O estado de Lázaro O corpo de Lázaro Já estava em estado De decomposição Quem está entendendo? Humanamente falando Não tinha mais jeito Para a ciência Para os médicos Não tinha mais jeito Humanamente falando Não tinha mais jeito Mas o que chegou ali Foi o dono da vida Aquele que dá a vida E aquele que tira E quando Jesus Ele quer dar a vida Ninguém pode matar Quem você está entendendo? Quando ele quer Abençoar alguém Ninguém pode Abençoar Aquele que Deus Resolve abençoar Isso significa Que Deus está No comando de tudo Ele é o dono De todas as coisas Jesus Jesus chega ali Jesus chega ali Marta estava Desesperada E as pessoas E as pessoas Que conheciam Jesus e sabiam Ele era amigo Da família A Bíblia A Bíblia vai dizer Ou seja Não tem mais jeito Não adianta Só que Marta Não entendia Não conhecia Deus Ainda Existem pessoas Que só vai conhecer O poder de Deus No meio do vale No meio da dificuldade Sabe por que? É no meio do vale Dos desertos E das dificuldades Que nós conhecemos O Deus Que nós temos Quem você crê Nesta palavra? Marta disse Se o Senhor chegasse Antes Meu irmão Não teria morrido Ele já cheira Ele já está cheirando Mal Senhor Será que tem jeito? Não tem mais jeito As pessoas Que estavam ali Cheia de dúvidas Cheia de incertezas E acredito eu Que mais de 90% Das pessoas Que estavam ali Que viram Lázaro doente E viu Lázaro morrer 90% dessas pessoas Não acreditavam Que Lázaro Poderia ressuscitar Só que Em nome de Jesus Ser glorificado Jesus disse Marta Se você crê Você vai ver A glória de quem? Se você crê Você vai ver A glória de Deus Ei Você que está passando Lutas hoje Dificuldades Deus manda dizer para você Que se você crê Você vai ver A glória dele Na sua vida Se você crê Você vai ver A glória de Deus Na sua família A glória de Deus No seu casamento Mas talvez hoje Você diga Mas a minha vida Já está cheirando mal Espiritualmente Falando Assim como Lázaro Já cheirava mal Que já havia Mais de 4 dias Existem muitas pessoas Que alguma área Da vida dela Já está cheirando mal Ela olha para a vida dela Diz Ah Será que tem jeito Para o meu filho Será que tem jeito Para o meu casamento Será que tem jeito Para a minha família Será que tem jeito Para a minha história E muitas das vezes Ela mesmo não crê Não acredita Mas quando nós meditamos Em uma palavra Como essa Mas quando nós conhecemos O poder de Deus Nós começamos a entender Olha para mim Que Deus tem todo o poder Tem toda a autoridade Ele é o dono da vida Ele é o dono de tudo Ele está no controle De todas as coisas Então querido Preste atenção Entregue A sua vida Os seus caminhos Os seus projetos Os seus sonhos Nas mãos Daquele que é Poderoso Para mudar Para livrar Para aguardar Para restituir Para trazer de volta Aquilo que você perdeu Aplaude Jesus Quem crê Aplaude a ele Se você crê Jesus olha Olha para a multidão Olha para Marta E diz Tirai a pedra Estava uma pedra Que tampava o túmulo Onde estava ali Quem? Lázaro Jesus diz Tirai a pedra Mas espiritualmente falando Jesus diz Tirai a pedra A pedra do que? Da incredulidade A pedra da dúvida Olha para mim Tem pessoas que não recebem O milagre Porque É muito incrédula Aquela pessoa cheia de dúvidas Cheia de incertezas Jesus disse na sua palavra Ei querido Preste atenção Que sem fé Deus falou Sem fé É impossível Agradar a ele Isso significa Que se a pessoa Ela Diz Eu não tenho fé Ela está desagradando A quem? Mas a fé É a certeza De coisas Que se esperam Convicção de fatos Que não se veem A fé É uma certeza Que tem que estar Dentro de você E que ainda Que hoje Você esteja vivendo Uma situação difícil E quem olha para você Diga Ah não tem jeito Para a vida dela Não tem jeito Para o filho Não tem jeito Para o casamento Não tem jeito Para a tua história Ou seja Humanamente falando Está todo mundo Olhando para a sua vida Dizendo Não tem jeito A vida dela Está cheirando mal Ah Eu não acredito Que ela pode sair Dessa situação Mas se você Colocar a tua fé Na palavra A tua fé Em Deus Deus vai mudar A tua história Ele vai te exaltar Ele vai restaurar Aquela área da tua vida Que está destruída Quem levanta a mão Recebe Ele vai trazer de volta Aquilo que você perdeu Olha para mim Tem gente que perdeu a paz Deus pode trazer de volta Sim ou não Tem gente que perdeu a saúde Se encontra doente Jesus tem poder de curar Sim ou não Tem pessoas que perderam O ânimo de viver Ela deixou os problemas Sufocar ela De tal forma Que ela não consegue Crer que existe um Deus Que é maior Do que aquela situação A qual ela está vivendo E o que foi Que aconteceu Jesus Ele ressuscita Lázaro Está cheirando mal Já tem quatro dias E Jesus diz Mas eu vou ressuscitar Mas eu vou fazer O milagre Tire a pedra Olha para mim Foi Jesus Que tirou a pedra Ou ele mandou tirar a pedra Ele mandou tirar a pedra Sabe qual o problema De muitas pessoas Que ela quer que Deus Faça algo Que só ela pode o que Fazer Como assim pastor Tem coisas que Deus Não vai fazer por você Por mim Nós que temos que o que Nós que temos que fazer Só que aquilo que é É impossível Aos olhos humanos Aos olhos da ciência Quem é que pode fazer? Mas Deus faz o milagre Quando nós fazemos A nossa Parte Olha para mim A minha parte A sua parte A nossa parte é Crer Na palavra de quem? Depositar a nossa fé Em Jesus Cristo Colocar a fé Em ação Exercitar a fé Eu pergunto para você Qual é o teu sonho? O teu projeto? O teu objetivo? Jesus tem poder De tirar do papel? Ele tem poder De realizar Qual o teu sonho? Ver a sua família Restaurada? Transformada? Jesus tem poder De restaurar De transformar Jesus diz Tirem a pedra E quando tiraram a pedra Jesus lhe dá uma ordem Ele diz Lázaro Vem para Vem para fora Lê comigo Para a gente terminar Lá no versículo 43 E tendo dito isto Clamou em alta voz Lázaro Vem para fora Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés E as mãos ligadas Com ataduras E o rosto Envolto num lenço Então lhes ordenou Jesus Desataio E deixai Ui Diga a glória a Deus Aplausos Jesus bem forte Olha para mim Jesus manda eles Tirarem a pedra E ele está falando Com você hoje Nesta noite Tire a pedra Ou seja Para de falar Coisas negativas Para de murmurar Para de se sentir Uma coitadinha Um coitadinho Tem gente que acha Que Deus vai mudar A história da vida dela Ela se sentindo Uma coitadinha Um coitadinho Ah Aquele estado De comiseração Ah Eu sou um sofredor Eu sou um sofredor Cada vez que você Fica Alimentando Esse sentimento ruim Pior você fica Que é um conselho Não deixe que ninguém Sinta pena de você E nem você Sinta pena de você mesmo Ah Eu sou um coitadinho Eu sou um coitadinho Eu sou um sofredor Não está repreendido Em nome de quem Quando alguém se aproximar De você E tentar Te colocar para baixo Dizendo Coitadinha É o teu karma É o teu destino Ou não sei o que Repreende Não aceita Isso não Pode ser o momento Que você está vivendo Olha para mim Mas que manda Na tua história Quem Vou falar de novo Pode ser um momento Uma fase Que você está vivendo Que você está passando Mas a última palavra Vem de quem E quem é que pode Mudar a história Da tua vida E quem é que pode Colocar no lugar Aquilo que está fora Do lugar E quem é que pode Realizar os teus sonhos Jesus Ele ressuscitou Lázaro Sim ou não Ele disse Vem E lá Onde Lázaro Estava Depois de Quatro dias Morto O corpo Em estado De Decomposição O mau cheiro Olha para mim E as pessoas Que estavam ali Em volta ali Daquele túmulo Onde Colocaram Lázaro Estavam assim Ou seja Olha para mim Não tinha mais jeito Gente Só que o Deus Da Bíblia Ele sempre Dá um jeito E Jesus Ele faz isso Porque ele mesmo Diz Na sua palavra Eu sou A ressurreição Eu sou A ressurreição E o que? Versículo 25 Capítulo 11 Diz-se Jesus Eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Aplaudem Jesus Quem crê em Jesus Ainda que morra O que? Viverá Ou seja Quem crê em Jesus Não morre Vive Eterna Isso significa Que quando uma pessoa Ela aceita Jesus Como o único E suficiente E salvador Da sua vida Quando ela Parte dessa vida Para outra Falando parte Dessa vida Para outra Fica O corpo A matéria Ali que é comido Ali pela terra Mas a alma O espírito dela Volta para quem? Volta para Deus Ou seja Ela vive eternamente Quem está entendendo Esta palavra? Então querido Preste atenção Só para a gente Encerrar E você Que estamos assistindo Qual foi A sentença Que deram para você? Qual foi A sentença Que deram Para o seu filho Para o seu marido Para aquele familiar seu Que está no leito De dor De enfermidades Qual foi O decreto Talvez deram Um decreto De morte Talvez deram Um decreto Para você Tem gente Que está Vivendo isso Alguma área Da vida dela Está morta Espiritualmente Falando Mas depois Dessa palavra Jesus está Ressuscitando Aquela área Da sua vida Que estava Morta Jesus está Ressuscitando Levantando O seu casamento Levantando A sua saúde Quem recebe? Levantando A sua vida Levantando A sua família Levantando A sua história Ele está Restituindo A sua vida Fica de pé E aplaude Jesus Bem forte Algo que me chama Muita atenção Nesse versículo 25 Do capítulo 11 É que Jesus diz Eu sou Quem é Quem é O grande Eu sou Quem é O grande Eu sou Diga G Jesus Cristo Jesus é o grande Eu sou Ou seja Só ele É O único Salva Só ele é O único Senhor Dos senhores Médico Dos Advogado Dos Divo Juiz Do Ju Aplaude Jesus Ou seja Ele é O grande Eu sou E quem anda Com o grande Eu sou Está protegido Quem toma Posse Quem anda Com o grande Eu sou Está guardado Está blindado Quem anda Com o grande Eu sou Que é Jesus Não tem medo De macumba Não tem medo De bruxaria Não tem medo De praga Não tem medo De inveja De olho grande Pois ele diz Na sua palavra Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará Até a tua Tenda Até a tua Casa Alguém Dá um Glória a Deus Aí Aplaude A Ele Ele é O grande Eu sou E o grande Eu sou Da Bíblia Jesus Ele ressuscitou Aquele que estava Morto Há quatro Dias O grande Eu sou Da Bíblia Que é Jesus Disse Marta Se você Crer Você vai ver A glória De Deus Olha pra mim E se você Crer Você que está Aqui Você também Vai ver A glória De Deus Entrega Aquela área Da sua vida Nas mãos Daquele que tem Poder de fazer De resolver Faça a sua Parte Porque Deus Ele sempre Faz a dele E outra coisa Jesus nunca Chega tarde Ele age Na hora Jesus não Tarda Não falha Ele age Na hora Na hora certa Ah mas o estado De Lázaro Está piorando Por que Jesus Não chega logo Jesus Ah Lázaro Vai morrer E Jesus Não Eu vou Depois de quatro Dias Sabe por que Posso falar uma coisa Só pra gente Encerrar Quantas pessoas Que ela olha Pra história dela Pra vida dela E diz Minha vida Tá tão difícil Quem já ouviu Alguém falar isso Ou talvez até você Um dia já falou assim Minha vida Está tão difícil Querido Então Quanto mais a sua vida Estiver difícil Melhor pra Deus Trabalhar Diga a glória de Deus Ei querido Jesus gosta de pegar Pessoas assim Histórias assim Que humanamente falando É difícil Que humanamente falando É impor E era impossível Lázaro Ressuscitar 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 Mas o Deus Do impossível Ressuscita Lázaro Então levanta As suas mãos Pega esta palavra Pra você Coloca no seu coração Aleluia Aleluia Estende as suas mãos Lá em direção A sua casa Entrega agora O seu filho Seu marido A sua família A sua parentela Diga a Deus Eu entrego Nas tuas mãos Eu entrego Deus Em tuas mãos Os meus projetos Os meus sonhos Eu entrego Nas tuas mãos Ó Deus Tudo A minha vida A minha família E que ele diga amém Diga a glória a Deus Aplaude a ele Então Não adianta Tentar se precipitar E querer que Deus Faça as coisas Na sua hora Do seu jeito E da sua forma Porque muitas das vezes Nós somos assim Muitas das vezes Nós agimos assim Uma coisa muito forte Nessa palavra Olha pra mim Parece que Marta Queria que Jesus Chegasse na hora dela E no tempo E no tempo dela Mas foi no tempo dela? Foi na hora dela? Não foi Foi na hora E no tempo de quem? Jesus chegou Quando tudo parecia Que não tinha mais jeito Foi aí que ele fez o milagre Levanta as suas mãos E que ele te abençoe E te guarde Que ele resplandeça A luz sobre ti E que ele te dê a paz Em todas as áreas Da sua vida Que ele te proteja E hoje você sai daqui Carregado de bênção Leva a bênção Para a sua casa Leva a prosperidade Fecha as suas mãos Agora é isso Pega a saúde Pega a prosperidade Recebe paz E quem crê Diga amém Diga a glória a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL